O dia que cê deu a louca, quis a vida louca Dispensou minha boca e quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim É que as vezes nem acaba, o beijo nem compensa Que os pega é pá e o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Não, não esquecerá Não, não esquecerá É mais ou menos assim É que as vezes nem acaba, o beijo nem compensa Que os pega é pá e o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Vem comigo, vem comigo Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerás Não, não esquecerás Não, não esquecerás Fala pra ela então No dia que cê deu a louca Quis a vida louca Desperçou minha boca Quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular Na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular Na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela É Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É É o que eu escuto quando lido pra ela A one-neck daquele jeito hein Oh, 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 oh Shut up! R.M.F.A. E o de C.O. Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos de quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Liga pra ela, Dizinho, vai! Oh, baby Me atende Ai! Ai, que vontade de tocar meu celular na parede Ai, que vontade Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado 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 É o que eu escuto Quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh, baby MF de o sinal, tá ligando pra você Ah, se eu ligar, cê me atende, vai! Baby Quem gostou faz barulho aí, vai! Faz barulho! Vem, vem, vem! Cê sabe como uma insegura nasce? Desde que a gente terminou ela não namorou mais Porque você nada, né? Deve ser porque você vacilou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar Pois é Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriguei E pode me chamar de otário, eu sou receio Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que busquei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriguei E pode me chamar de otário, eu sou receio Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que busquei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Fui lá e traumatizou Pronto, descobrimos Como o insegura nasce Alô meu cumpadre Natanzinho Parece que eu tô no farol O americana, hello girl Isso é grandão vaqueiro, menino É o Natanzinho, é o Natanzinho, é o Natanzinho Onde tiver um desmante, ele pode me chamar Viu que eu vou Volta a americana pro seu vaqueiro Vai grandão vaqueiro Conheci uma americana lá na vaque já Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça, ela só queria forroçar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Ai, americana Isso é grandão vaqueiro, menino Eu conheci uma americana lá na vaque já Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça, ela só queria forroçar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim Chamou na dança Alô grandão vaqueiro Grandão vaqueiro, não dá pra dançar Alô grandão vaqueiro, no Natanzinho Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração conversa Bebidas, noitadas, ficadas erradas O Gui Guilherme Haja colir o preço, olho medeiro, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço, olho medeiro, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração conversa Haja colir o preço, olho medeiro, cê chorou o mês inteiro Haja colir o preço, olho medeiro, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço, olho medeiro, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço, olho medeiro, cê chorou o mês inteiro Haja colir o preço, olho medeiro, cê chorou o mês inteiro Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais! Cê chorou o mês inteiro Do Guilherme, Guilherme e Beno Obrigado Esse encontro não poderia deixar de existir Palhaço Decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder Fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda, dona de gato e principalmente dona de mim mesma É a boiadeira, bebê Palhaço, decepção em cima de decepção Eita, amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de mais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de mais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de mais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira Alô Michele Castela Você fez o trabalho direitinho hein Coloca o capacete que lá vem pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido Roça, roça roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu virá o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, L.P. A banheira, J.F.E.L.I.P. Bebê, chama na pressão E sutil Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Sem forro e sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no calcó Vai com calma, bebê, depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Agueta dela chega, bebê Llama Oh, 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 oh Llama Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebida, frases de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Quem me finge não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lembra e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda, toda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lembra e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebida, frases de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Vai, quem me finge não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lembra e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda, toda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lembra e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda, 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 toda Pede toda, 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 toda Quando apaga a luz, pede toda, 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 toda Salve, salve, Dom Wai Sá, sá, sá Audio Jungle 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 Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebida Frase de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal Mas não me larga Quem me finge não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lembra e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Quando apaga a luz, pede toda, toda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lembra e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebida Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal Mas não me larga Quem me finge não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Quando apaga a luz Pede toda, toda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz E eu não me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda, 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 toda Pede toda, 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 toda Quando apaga a luz E outro E Dom Rua Salve, salve, Dom Rua Satisfação Salve, 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 salve